E aí Rola a rua, Fred Espera, vou gravar Espera! Espera, que é isso? Vou gravar, espera! Eu consigo que você está me espiar eu não sei por segundo de jogar o roblox eu não vou fazer vídeo de jogar o peca chine não humilhou dia eu não sei o jogo eu já jogo esse jogo eu disse é só ver se fica é 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 isso aí, gente. É isso aí. É isso aí? Que isso? Não, não é? Não é? Como você que eu sou, mas eu não me apoiço. Se eu só fazer a pesada e não me apoiço, eu não me apoiço. Eu não me apoiço. Eu não me apoiço. Eu não me apoiço. O que é isso? Aê, aê, aê! Segue-se! O que é isso? O que? O que? O que? O que? A gente não tá começando a ir agora. O que? O que? O que está acontecendo? O que é que é que é que é? E aí Eu cliquei Ai cara me descendo por favor O brilho que ele ta parado Ele é bonito É tudo isso onde rola Menina, a espada é bonita Parece um osso aqui, menina Não sei se é menina ou menina É bonito mesmo A espada é bonita Eu queria esse e acabou de subir Igual aquele carro Então vou tirar um bom Não vou tirar um bom Não vou tirar um bom Vai ser laçado Pronto, batei Não vou tirar um bom Meu Deus! Que susto! A bola foi com toda a força Não! Eu queria tirar Esqueci o nome Não quero uma picareta não Eu quero cavar Que susto! Que susto! Que susto! Que susto! Que susto! Que susto! Ai meu Deus! Não! Não! A tela dele some! praktiz que susto Que susto! O que é isso? O que? Ah, eu vou para a segunda O que é isso? 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 O que é isso?